Sexta-feira é dia de música aqui no VG. Hoje a gente recebe o cantor e compostor Gabriel Alves. Ele começou a cantar aos 5 anos. É, faltou vocês colocarem aí produção. O Gabriel me via tocar teclado e ficava falando assim, vou ser igual a ele. E vocês não colocam, né? É, foi na pandemia que os projetos autorais começaram a ser lançados, né? Quem acompanha o Gabriel no violão é o Moreno Salomão. E quem vai apresentar ele pra gente, já sabemos, é campeão nas paradas aqui, né? O melhor cantor que eu já vi na face da terra, Miguel Brás. Esse homem é bom. Miguel, esse Gabriel aí ficava me admirando lá quando eu era mais novo. Gabriel, isso vocês não colocaram na biografia do homem, não? Oi, Nico. Boa tarde novamente. Pois bem, né? É que Valadares é cheia de talentos e isso é inegável. Inclusive o Gabriel que está aqui conosco e o Moreno também, né? Mas os projetos começaram na pandemia, mas o Gabriel me contou que desde pequeno na igreja ele já cantava. Mas ele que vai dar outros detalhes aqui pra gente. Gabriel, Moreno, sejam bem-vindos ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, né? O Nico até brincou ali que você o admirava tocando teclado. Conta essa história pra gente, Gabriel. Cara, boa tarde. Obrigado pelo espaço. Boa tarde pro Nico, toda a audiência. Ele me viu crescer, cara. Ele era... Eu era vizinho, né? Da irmã dele. E ele sempre estava por lá. Eu era criança, ele já tocava. E realmente, eu já era fãzinho desde pequeno aí. Um prazer estar aqui hoje no seu programa, viu? E vamos começar com a primeira música? Bora, bora, bora. Vambora. Meu talismã. Ei, você ainda não percebeu Depois o que aconteceu Só sobrou nas dois, agora é só você e eu Só viajar Nem pega o passaporte, você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar O nosso amor ninguém supera E se eu contar dá uma novela O que é nosso é luz E se cortar é a luz A gente vai jantar a luz de velas Vai! Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Eu quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Eu sonho com você Eu quero ter você todas as manhãs Ai, ai, ai Laralara Oi Oi Pois bem, Nico, e no ano passado Gabriel lançou um clipe E vai falar um pouquinho pra gente, né, Gabriel? Sim, cara Na viradinha do ano Ali em outubro Mais ou menos A gente lançou o clipe da música Mentiroso, né? Que é um clipe de um single, né? Que vai integrar um projeto maior desse ano Que é uma EP com várias outras faixas e tal E canta pra gente a música Mentiroso Bora, bora de música autoral então Mentiroso Hoje eu pensei tanto em você E saí de casa pra esquecer Me joguei nos braços de uma gente estranha Que nem sei Sempre digo que tá tudo bem Mas eu confesso que menti Quando disse que Eu estava bem melhor Na verdade eu tô pior Me perdi no nosso jogo vicioso Muitas bocas pra esquecer uma só A minha cabeça dá um nó Eu confesso Sou um grande mentiroso Isso aí Mentiroso Muito bom E você estava falando comigo também, né? Que os gêneros musicais Que você mais canta É o pop e MPB, né? O porquê é a escolha desses gêneros? Cara, eu cresci cantando na igreja Assim, né? Minha veia musical é feita da igreja Que é uma escola, né? Pra gente De escola de arte, de fé, enfim E o MPB flerta muito Com o gênero cantado dentro da igreja Mas a música pop sempre brilhou o meu olho Porque nunca é só a música É a estética, é o clipe Sempre é muito grande, né? Eu sempre gostei muito disso, né? O EP que a gente tá trabalhando esse ano, por exemplo Que é o EP Incoerente Ele vem com algumas faixas Com clipe Então a gente pensa Pô, no que isso aqui dá pra transformar No que isso aqui que é sonoro, música Dá pra virar de visual, que é clipe Dá pra virar um cenário do show, sabe? E a música pop tem muito disso Então é um gênero que a gente investe bastante Faz os shows, a galera gosta A gente tá se sentindo em casa, assim, sabe? É isso E você disse de alguns projetos Para agora 2024 Inclusive tem mais um clipe a ser lançado Ainda no primeiro semestre, né? Isso aí O EP Incoerente Ele vem com várias faixas, né? Mentiroso foi a primeira delas Tem mais uma vindo aí depois do Carnaval Antes do Carnaval, eu acredito Não vou prometer, não, mas talvez E ainda no primeiro semestre A gente lança o projeto completo, né? Que vão vir vários clipes Tudo junto Todas as músicas Depois disso a gente vai pro show Incoerente Que é um show ao vivo A versão ao vivo Todas essas músicas que a gente vai trabalhar Vai ser incrível, cara De certeza Então bora ajeitar o BG Com mais uma música Bora lá Vamos cantar Medo Bobo aí Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons Amantes É o fim daquele medo bobo Muito bem, Gabriel Gabriel, e de que forma que as pessoas Podem encontrar o seu trabalho? Através do Spotify, do YouTube Só digitar lá Gabriel Alves, mentiroso Ou o nome de alguma música Todos os projetos estão lá O Spotify tem todos os nossos álbuns Todas as nossas músicas lá E através da rede social Através do Instagram Arroba Gabriel Alvepe A agenda de show Quando a gente vai tocar Tá lá Os bastidores Os projetos estão lá Tudo tá lá Só te seguir E se integrar aí com a gente E vamos cantar mais essa música? Bora cantar Exagerado Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra descontar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventar Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventar Isso aí Gabriel, fala um pouquinho pra gente Como que já está a agenda de shows Para este ano Ou pelo menos para este primeiro semestre? Cara, no ano passado A gente fazia só shows com banda completa É um projeto pra esse ano variar esses formatos Então depois do Carnaval A gente quer vir com formato acústico Que é voz e violão, por exemplo Outras variações aí Mas nesse momento A gente está sempre sendo focado Na criação desse projeto incoerente Então é a parte de criação Gravação em estúdio Para que a gente possa vir aí Ainda nesse primeiro semestre Com um projeto mais robusto E faça essas variações de show Então a gente está muito otimista É um projeto que a gente está trabalhando Na parte de composição Há mais de um ano aí E no estúdio Nos últimos meses E essa parte criativa Ela exige muito da gente Você precisa ter um ouvido muito sensível Ao que as pessoas estão dizendo Um ouvido muito sensível Ao que você quer dizer Enquanto criação Enquanto criador Artista ali E é um dos processos que é mais curto O estúdio estar ali Testar Cara, como isso aqui vai soar Quando a música estiver tocando No fone de ouvido da pessoa Na academia Na caminhada do dia a dia A gente precisa pensar nisso Então esse processo criativo Me encanta muito E a gente está imerso nele agora E eu estou muito otimista Para esse projeto Que vem nesse primeiro semestre Para poder mostrar para todo mundo logo E nesse tempo todo de carreira Você já participou de algum festival Ou algum evento fora aqui De Governador Valadares Ou até mesmo fora do estado Não A gente participou de festivais aqui Internos em Valadares Eu tentei uma audição Para um projeto Que inclusive era de outra emissora A nível nacional Não deu para a gente Mas não fizemos não Inclusive A gente Com esse novo projeto A intenção é agregar Músicas Covers Com os projetos Que são autorais também Para que a gente possa testar Esse formato de festival E expandir um pouco A carreira Coisa boa Oi Gabriel A gente vai pedir para você Cantar mais uma música Bora lá Vamos de idiota Todo mundo tentou me alertar Eu agradeço Mas eu já não estava aqui Me perdi em nós E gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você São boas Enchendo a cara E falando mal Talvez você se vá Antes que o sol levante Mas Eu vou te amar Como um idiota ama Vou te pendurar Num quadro Bem do lado Da minha cama Eu espero Enquanto você vive Mas não esquece Que a gente existe Eu vou te beijar Como um idiota beija Vou me preparar Para o dia Em que você já não me queira Enquanto você Eu vou te amar Cara, de fato Valadares tem muita gente boa Fazendo muita coisa Inclusive coisas diferentes E a arte é muito plural Então em todo lugar Que você se propõe A fazer alguma coisa Você tem um público Tem uma certa adesão Eu não imaginava existir Por exemplo Um cenário pop Aqui Quando a gente começou A fazer música pop Eventos que investiam Nesse gênero A gente começou a ver Uma galera Que por exemplo Falava tipo Não sabia que tinha banda Nesse segmento aqui E se sentia abraçada De certa forma Isso é muito legal E a gente tem uma veia cultural Aqui muito grande A gente tem espaço Para que essas pessoas Possam explorar E é claro que existe Um pouco de persistência Porque é um cenário Que exige um pouquinho Ali da gente A arte independente Ela é muito custosa Financeiramente E energeticamente também Mas é um cenário Muito, muito Aquecido Aqui A gente vê muito sertanejo Espontâneo E tudo mais Mas existem camadas Da música ali Que existem em paralelo E são muito aquecidas Aqui também Beleza Pois bem Gabriel Moreno Muito sucesso Para vocês É o que a gente deseja A gente agradece A participação de vocês Aqui pelo Balanço Geral E claro Nico Ótima tarde para você Para os nossos telespectadores E a gente vai encerrar o BG Com a última música Bora lá Vamos de A Lenda Clássico E o Nacional Vamos lá Bem lá no céu Uma lua existe É o filho da Dona Eliane E do Rui O atleticano Eu gosto do Gabriel A gente vai embora Ouvindo o Gabriel aqui Quero agradecer a sua companhia Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Muito obrigado Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira 11h50 Logo mais o comandante chega Saulo Bernardo No MG Record Excelente fim de semana Obrigado equipe Tchau família Tchau família Deus te abençoe Só na caixa com o Gabriel Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que se apaixonar Luz que banha a noite Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Tchau família